O GALO DOMINADO O GALO DOMINADO Sim, meu amor Se você se esconder de novo, eu te jogarei pela janela Mas ela pode quebrar Cale a boca! Não quero ouvir mais nada Agora volte ao trabalho! Entendeu? Sim, meu amor Como botar um ovo de Bob Hope Doce de milho Ei, me largue! Sim, meu amor Há um rato lá dentro e eu quero que tire de lá Agora! Agora! Tchau! 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 Ei, me tire daqui! Você não pode fazer isso comigo? Ei, o que tá fazendo? O que tá fazendo em? Sepera um minuto! Ei! Rápido, volte ao trabalho Ah, você é um galo dominado, não é? Eu logo imaginei Ei, 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 espera um minuto, espera Calma, calma, calma amigo, calma, vamos pro calma Eu acho que eu posso te ajudar a se livrar desses serviços, amigo Como? Ei Escute aqui A partir de agora eu não trabalho mais Funcionou Obrigado Como eu pego esse rato? Ah Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É como eu estava lhe dizendo, as mulheres são todas iguais, tem que saber lidar com Emma, sabe? Emma, você está absolutamente certa. Nós é que temos que ser os chefes. Ei! Conte de onde veio, eu torceria o seu pescoço. Sai agora daí, sua franga. Agora sou um homem livre. Chicken pie? Oh, Emma. Chicken pie? Ai! Ei! Finalmente estou livre! Ah! Chicken pie! Chiquel Pie! Chiquel Pie! Chiquel Pie! Chiquel Pie